Um era bandido e o outro cangaceiro, um era americano, o outro brasileiro, um era bandido e o outro cangaceiro, bandido, é mais bandido. Como é que tá aí o visual? Meu nome é Dom Pandeiro, José Dom Alves, Dom Pandeiro. Eu sou músico, sou escultor, sou artesão, fui professor de Karatê, fui lutador de boxe. Esse é o Dom Pandeiro. Em 1939, São José do Rio Parto, em junho nasce o senhor José Alves Dom Pandeiro. Em 1944, eu estava na roça com meus tios, meus primos, que eu sou caipira, sou da fazenda mesmo. Aí eu peguei o Pandeiro na mão pela primeira vez em 1944 e nunca mais larguei do Pandeiro. Eu sonhei e pintei um quadro lindo, era no alto do morro e eu sonhei. E pintei muitas árvores, muitas flores, muitos pássaros em cores. Eu sonhei e pintei um quadro lindo, eu sonhei. E esse Dona Zico, eu fiz, eu homenageiro a minha mãe, meu irmão, o Cartola, Dona Nilma, entende? A galera da Mangueira. Minha estação primeira, com pandeiro e violão. Eu pintei este quadro com carinho, com cartola, com chiquinho. Dona Nilma, do amor. Agora, nosso projeto é projeto pra nós levantar o astral. Levantar o astral do samba. Então a gente vai levantar, é um samba que não é paulista, não é carioca, não é baiano, não é nada. Nós vamos levantar a moral do samba pra que muita gente saiba que tem coisas novas de pé. Porque o meu samba é de nego velho, mas a minha boca é de nego novo. Também não é barulho, é um som gostoso, som pra nego vir em casa. Você já pensou, já pensou um político vendo eu, bonitão assim, com essa gravata, beleza aqui, que é tão impecável, né? Tô bonito. Vendo eu na casa dele cantando esse samba, ele vai adorar. Seu guarda-pega o ladrão. A galera, seu guarda-pega o ladrão. Porque ele me roubou, porque ele me roubou. Me roubou dez mil réis, dez mil réis. Me roubou dez mil réis, dez mil réis. Era do pão dos meninos, seu guarda. Era do pão dos meninos, seu guarda. Dez mil réis, era do pão dos meninos. Dez mil réis, era do pão dos meninos. Aí cai, eu vi. Eu vi pela televisão. O doutor tampou da cara com vergonha do povão. Eu vi. Eu vi. Eu vi pela televisão. O doutor senão genado, entrando no camorão. Ele ganhou a eleição. Em três meses ele comprou uma mansão, um carrão, um avião. Deu um presente para o filho. Cem milhão. Que paizão, que paizão. Então, esse projeto, então, esses meninos, esses músicos aí, que são profissionais, né? Os instrumentos deles são professores. Então, é um pessoal que tá aí, também, a fim de um lugar só, pelo menos pra, pô, mostrar o trabalho deles. Porque, pra começar, o nosso ideal ali é a família. Nós somos a família. Tem um cara de cavalo. Porque o cara de cavalo foi um camarada que teve a vida dele, né, meu? Dentro do crime, que foi uma vida saudável. Mas essa malandraste no Rio, eu gostava muito dele. Olha, o morro é quem desce chorando Com porta e estandarte acenando Cara de cavalo morreu Cara de cavalo morreu O samba é meu E o balanço Que tem, é diferente de todos os outros. Que é um samba Com balanço jongado, Com aquele balanço Os caras mexem com tudo em cima. Esse projeto nosso É pra nós, Dom Pandeiro e companhia, Arrebentar o bagulho do balão, Mas nós tudo junto. Cara de cavalo morreu Cara de cavalo morreu Cara de cavalo morreu Só não vai gostar Quem não gosta de De samba mesmo, De música, nem nada. Porque tá gostoso, cara. Quem não gosta de